Aí, beleza, os shows valem a pena, agradam muito o show deste moço, aí está um artista que se identifica muito bem com a minha juventude. Ele vai atender agora um pedido, aliás eu recebi essa carta pessoalmente quando eu estive em Belém em dezembro. Carmen Lourdes Silva, na música de sua vida, quer dizer, uma saudade recente. Ela quer ouvir Olhos Abertos. Por favor, não pare o som agora, ainda não cheguei ao fim. Ela disse que não vai mais embora, não se faz outro amor assim. Se eu dormir, vou abrir a porta e ela vai correr pra mim. Um segundo vale uma hora, deixa eu sonhar. Vem, no mais gostoso, no maravilhoso, de repente um sol acende o meu amor, meu amor. De olhos abertos, eu estou mais perto de você do que no sonho que passou. Meu amor, eu posso agora, ainda há tanto onde ir. Cada vez que um dia passa, outro rola. Sonho um pouco antes de dormir. Faz assim, quando abrir a porta e mesmo antes eu perdi. Com desejo põe o amor pra fora e o que mais sentir. Vem, no mais gostoso, no maravilhoso, de repente um sol acende o meu amor, meu amor. De olhos abertos, eu estou mais perto de você do que no sonho que passou. Vem, no mais gostoso. Vem, no mais gostoso, no maravilhoso, de repente um sol acende o meu amor, meu amor. Vem, no mais gostoso, de repente um sol acende o meu amor, meu amor. Vem, no mais gostoso, eu estou mais perto de você do que no sonho que passou. Vem, no mais gostoso, eu estou mais perto de você do que no sonho que passou. Vem, no mais gostoso, eu estou mais perto de você do que no sonho que passou. Vem, vem, vem. Vem, vem. A presença de Nain, gratificante para nós do Clube do Bola. Vem, vem. Vem, vem. Tchau.